No próximo ano, devemos calcular 5 para 6 anos o trama é praticamente absoluto e não tem peça para direto para o Quinan. No lugar onde está a placa, nós vamos destinar para a escola. Nós vamos criar cupos de trabalho de qualidade caso aqui de HWVO, como está aqui uma grande quantidade de iunas de terra para preparar um nível alto, por exemplo, de uma lei e isso aqui é um termino largo e assim por ganhar um salário mais alto. Não é um secreto público com um maestro de escola que ganha um salário mais razonável e por viver com ele e assim também contribui na economia e no crescimento do país aqui. Seita tipo de inversão com o país aqui mas tem momentos aqui e não um trama, e não molina de vento quando nós vamos praticamente generar cupos de trabalho a termino largo. Damas e caballeros, última eleição, membros do Partido AFP abaixo na grande escala dentro do bairro do norte e assim ganha o povo aqui uma quantidade de coisas promessas assim e não vou cumprir e o qual quando nós não aprimentei o tempo aí está molina de vento e quando nós não aprimentei tampouco quando nós vamos retirar o HWVO, o Escol, praticamente o clacaba para vir com a casa quando nós vamos retirar nada disso, tudo isso aí está escondido de um saco de caixão, mas agora quando nós chegamos ao governo nós vamos abrir a mesa o projeto de Escol para parar a placa para entrar molina de vento quando em nenhum momento não avisa o povo do norte que não está bem com ele de uma maneira traicionada não é bem porque nós vamos ouvir o povo do norte sem ter em conta com a saúde que está bem afetando o povo do norte e o caso aqui. Me está apontando e é evidente não. Mas é um povo do norte que é uma pessoa aqui que também vai viajar aqui. E se não a cara se for a cidade que é mais o povo do norte e tem primeiro viajar mais se pedir ao povo atenção para vocês de não ser atentos. Não vai ter uma promessa de falso. Há uma pergunta para o caso se está bem até a volta ou, há uma pergunta é o caso de Kiko e há uma coisa que está fazendo para o tempo que está acontecendo. O que é acontecendo praticamente vira lomba para o povo do norte e nunca o projeto de nossos coches são muitas intimes como parte do povo do norte nunca o projeto de nossos coches que notam os benefícios